Oi meninas, tudo azul? Sim gente, a louca que mudou a cor do cabelo e, gente, eu não resisti ao azul e aí eu pintei o cabelo porque, gente, não dava mais era uma coisa que eu tava querendo já há muito tempo quem me acompanhar há um tempo já sabe disso que eu falei que eu ia mudar a cor do meu cabelo aí eu tonalizei ele de roxo de novo porque um roxo, né, um tom de roxo diferente do que eu já estava passando mas, enfim, gente, essa onda do roxo durou um ano eu pintei o cabelo pela primeira vez em janeiro de 2017 então, vocês imaginam, né, esse ano eu já queria mudar loucamente então, a última vez que eu tonalizei o cabelo eu tinha misturado um pouquinho de azul, gente e aí, vocês viram em fotos, né, como é que ficou destacou bastante, eu me apaixonei então eu falei, não, não dá não resisti ao azul e pintei o cabelo então ele está assim, gente então, de cara, né, vocês estão vendo aqui eu ainda não postei em rede social mas, provavelmente, quando esse vídeo sair eu já vou ter postado alguma foto no Instagram inclusive, se você não me segue, segue lá arroba negralua então, bora pro tema do vídeo de hoje o vídeo de hoje eu trouxe uma receita caseira mais uma vez, que é uma coisa que eu também adoro e é uma reconstrução caseira, gente porque logo após a coloração o cabelo, ele fica bem danificado, né e o meu cabelo, coitado estava precisando muito de uma atenção, sabe de uma reconstrução, de uma hidratação de tudo, gente então eu falei, vou reconstruir meu cabelo mas eu quero fazer com coisas caseiras então, vocês vão ver aí tudo que eu usei pra fazer essa reconstrução e como meu cabelo ficou também, né já deu uma diferença muito grande então, se vocês quiserem conferir como que eu fiz essa reconstrução caseira é só continuar assistindo o vídeo então, para a nossa reconstrução caseira nós vamos precisar de uma máscara de hidratação uma máscara de tratamento mesmo, normal mas, eu vou usar essa manteiga aqui que é da Soft Hair ela é uma manteiga de tutano e queratina então, por ela ter queratina já ajuda bastante na reconstrução, né porque, geralmente, na reconstrução a gente usa queratina, colágeno entre outros então, eu vou usar essa manteiga aqui que já vai ajudar bastante o óleo de coco que ele vai ajudar a nutrir os fios e o principal da receita caseira que a gente vai utilizar será a clara do ovo, gente ó eu já coloquei a clara aqui num copinho mesmo ó e que a gente vai ajudar a clara e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.